Olá, queridos e queridas, manos e manos de alma, espero que vocês todos estejam bem. Hoje é dia de relato, tinha um tempinho, né, que eu não li um relato, que na verdade são dois relatos. Espero que vocês se reconheçam, enviem boas energias e compartilhem esse vídeo com alguém que você sabe que vai se identificar. Já deixa a curtida, porque depois você vai acabar se esquecendo que temos ali, opa, ali, cupom Alegria20, o curso Como Superar Mães Narcisistas ainda está com cupom de desconto, são os últimos dias, com cupom Alegria20, para você receber 20% de desconto, 12 vezes sem juros. Só que só até as 23h59 de hoje, dia 25 de setembro de 2024, você ganha uma consulta comigo. Você tem vontade de contar a sua história para mim, de tirar dúvidas, de fazer uma sessão de terapia? Essa é a sua oportunidade, você vai ganhar essa consulta, a minha equipe vai entrar em contato com você pelo e-mail ou pelo WhatsApp que você cadastrar na sua compra, estarei do outro lado para te dar as boas-vindas. Então aproveite esse bônus especial, esse bônus iniciou no dia 20 de julho e finaliza hoje, às 23h59 e 25 de julho de 2024, certo? Vamos então para os relatos e vai comentando aí se você for se identificando, certo? Relato anônimo, tá gente? E aí eu vou dar o apelido de Vivian para esse primeiro relato, tá? A Vivian diz assim, mora nos Estados Unidos com meu esposo e filho. Meus pais moram no RJ, Rio de Janeiro, e meu irmão com esposo e filho moram em Brasília. Sou filha caçula e bode expiatório. Meu irmão mais velho é filho de ouro. Quando estava para ter meu filho, pedi para minha mãe vir aos Estados Unidos ficar comigo por uma semana para me ajudar no pós-parto. Que é bem frequente, né? Até a gente descobrir a verdade, né? Não seria ajuda para limpar a casa ou cozinhar, pois tenho uma ajudante para isso. Seria mais para me ajudar no puerpério e com o bebê, já que era o meu primeiro filho e meu marido não teve direito à licença paternidade para ficar comigo durante o dia. A data de nascimento do meu filho era prevista para a semana do aniversário do meu irmão, que completaria 37 anos. Até então estava resolvido que a minha mãe viria a ficar comigo. Quando meu irmão soube, ficou com ciúmes e comprou passagem para ir ao Rio de Janeiro na semana do aniversário dele. E isso fez com que minha mãe desistisse de vir aos Estados Unidos ficar comigo e ver o neto dela nascer. Quando fui reclamar com meu irmão, ele me chamou de sugadora, dizendo que queria explorar minha mãe e que tem dor nos joelhos e não pode fazer esforços, sendo que não era para ajudar com conselhos, orientações no puerpério. Mas eu tenho uma doméstica em casa e a ajuda que precisava da minha mãe era somente em relação a pré e pós-parto. Fiquei muito mal com a situação. Meu irmão nem me mandou uma mensagem de parabéns por ter tido um bebê. Isso foi em novembro e nunca mais nos falamos. Quando ele teve filho, eu mandava presentes, fazia vídeo, chamada, tratava com todo amor. Fico chocada em ver tamanho desprezo que ele dá para o sobrinho. Em relação à minha mãe, ela realmente não veio. Ficou no Rio de Janeiro com meu irmão para comemorar o aniversário dele. Foi assim que comecei a juntar os fatos de tudo, que já passei e descobri que a minha mãe é narcisista. Ela não dá a mínima para o meu filho. Ainda é muito difícil para mim aceitar. Ela nunca veio vê-lo, não manda mensagem perguntando do neto, não faz vídeo de chamada. Quando reclamei que ela não mandava uma mensagem perguntando por ele, ela usou desculpa de dor nos joelhos, sendo que uma semana depois estava em Brasília para o aniversário do filho do meu irmão. A preferência do meu irmão dourado se entende para o filho dele e o desprezo que eu sempre recebi agora, meu filho recebe também. E vejo meu irmão fazendo intrigas e lutando para que ele continue sendo o preferido. E só para esclarecer, meus pais já possuem visto de turistas americanos, condições financeiras para fazer viagens. Não foi esse motivo que fez a minha mãe desistir de vir. Estava tudo certo para ela vir. E no dia que minha cunhada ligou avisando que eles tinham comprado passagem para o aniversário do meu irmão, minha mãe me ligou dizendo que não via mais. A partir daí, comecei a pesquisar mais sobre narcisismo. E vi que sou uma filha de mãe narcisista. Está difícil aceitar que estou aprendendo a viver com isso. Fico muito envergonhada quando pergunto quando minha família vai vir conhecê-lo. Pois sei que não virão. Minha mãe narcisista não faz questão do meu irmão. Não faz questão e meu irmão convenceu meu pai de não vir. Não sei o que responder. Preciso de conselhos. Observação. Acabei criando uma mágoa muito grande da minha mãe, pois meu filho quase morreu no dia do parto. Estava em trabalho de parto e fui ao hospital. Chegando lá, me mandaram de volta para casa dizendo que não estava. Meu marido foi obrigado a voltar para o trabalho. E fiquei sozinha na cama tendo contrações. Estava em trabalho de parto, não sabia. Liguei novamente, pois estava quase esmaiando de dor. Ele me levou para outro hospital. Chegamos lá. Foi só o tempo de deitar na máquina e tive bebê. Meu filho quase passou do tempo que poderia ter levado ele a ter sérios problemas de saúde. Se eu tivesse minha mãe do meu lado, acreditei ter sido diferente, pois ela saberia dizer que eu estava em trabalho de parto. Eu não tive coragem para ligar para minha sogra, pois tenho mãe viva. Não tem sentido ligar para ela, não para minha mãe. Contei para ela sobre isso. E ela se mostrou nem um pouco triste, preocupada. Graças a Deus, meu filho nasceu. Perfeito. Mas sinto que a vontade dela e do meu irmão é que meu filho não tivesse nascido. Eu acho que para eles é tanto faz. Se o seu filho não tivesse nascido ou não. Acho que eles não queriam não que o seu filho não tivesse nascido ou não. Acho que tanto faz. Você não é importante para eles, por mais que isso doa. Dói, obviamente que dói, né? Você sofrer essa rejeição, dar a impressão que você é o problema, mas que bom que eles não têm contato com o seu filho. É ótimo. É maravilhoso, porque não vão te infectar, né? E que bom que ela não foi, né? Você disse que queria, né? E eu imagino que sim, né? Quem não quer a mãe ao lado, né? A boa mãe ao lado, um momento desse para auxiliar. Mas você viu que estava sozinha em um país que não é o seu, o que já gera muita... Eu atendo metade dos meus pacientes que moram no exterior e eu sei o quanto que... Aliás, eu não sei, mas eu suponho o quanto que é desafiador você estar em um país que não é o seu e precisar de uma urgência e precisar de apoio emocional e não ter ninguém que dirá a família, né? E quando a família pode, não vai. O quanto que isso deve ter doído, mas que bom que foi assim, porque talvez se sua mãe tivesse do seu lado, ela sendo narcisista, ela poderia te orientar errado e seu filho poderia nem ter nascido. A sua mãe narcisista do seu lado, talvez, ao invés de ajudar, iria te atrapalhar. Talvez foi um livramento ela não ter comparecido. Acredite no destino, acredite no universo, que as coisas são como tem que ser. Se ela não foi, é porque com certeza te poupou de muita coisa. Imagine se ela fosse, você já deve ter visto alguns relatos aqui. O inferno, o inferno, que é um puerpério ao lado de uma mãe narcisista. É um inferno, é um inferno. Você teve um grande livramento. Enxugue suas lágrimas, foca no seu filho e deixe a sua família que não liga pra você, pra lá. Ah, Virgínia, não é fácil. Não estou dizendo que será e que é fácil. Mas o seu foco agora tem que ser seu filho, que não pediu pra nascer, que não pediu pra vir esse mundo, que não pediu pra ter uma avó como a sua, mas nasceu assim como você nasceu. Foco nele, deixe a sua família pra lá, inicie o contato zero. Não fique mandando mensagens, dizendo, ah, você não quer saber do seu neto. Não vai, você já sabe que ela é narcisista, ela não vai querer saber mesmo. Você não é útil pra ela. O dourado é, que está lá. Pra fazer os caprichos dela, você está longe. Ela vai poder fazer o quê? O máximo que ela poderia fazer é pegar a foto do seu filho e ficar postando nas redes sociais. Ah, meu netinho que mora lá não sei aonde. Você quer que ela use uma foto do seu filho pra se gabar por aí? Não. Não quer. Tenho certeza que não quer. Se ela já demonstrou que não quer contato, tenha o mínimo de amor próprio, o mínimo de autocompaixão e deixe a sua mãe pra lá. Se respeite, não procurando eles mais. Porque eles já demonstraram que não querem contato. Sua família agora é você, seu filho, seu marido e as pessoas que você ama que estão aí com você. Só. Sua família é essa. Deixe essas pessoas pra lá. São só sangue. Se ela nunca quis saber de você e do seu filho, é porque ela não quer contato com você. Não fique correndo atrás de migalhas. Foque no seu filho. Dê a ele todo o amor que você já deve dar. Atenção, carinho, afeto, respeito. Aproveite esse momento mágico e único que não se repetirá. Mesmo que você tenha mais filhos, não vai se repetir porque com esse filho vai ser de um jeito e com o outro filho vai ser de outro jeito. Então curta esse momento e deixe esse povo pra lá. Deixe esse povo pra lá. Não mande mais mensagem. Autocompaixão, autorrespeito. Não se humilhe mais. E não tenha inveja nem raiva do seu irmão porque a sua mãe narcisista faz tudo com ele e que talvez você, no interior, gostaria que fizesse com você. Não caia mais nessa disputa porque é tudo encenação. O seu irmão talvez não tenha empatia também. Estão lá só encenando. E que bom que você não está lá partilhando dessa loucura. Que bom que você está longe, querida. Seja feliz e aproveite sua família de verdade. Outro relato agora. Eu vou botar o nome de Verônica. Verônica diz Sou casada e tenho dois filhos. Morávamos até seis meses atrás nos fundos da casa da mãe narcisista. Que não é fácil, né, gente? Em julho de 2020, com quatro meses de pandemia, eu em teletrabalho, as crianças sem aulas, o meu esposo em escala de serviço e a mãe narcisista enchendo muita paciência. Vendo posts no Facebook, vi uma imagem mostrando uma pessoa tóxica. O que uma pessoa tóxica faz com suas vítimas. Resolvi pesquisar sobre mães tóxicas. E encontrei seu canal no YouTube. Comecei a ver os vídeos em todos os instantes em que eu podia. Meu marido, meu grande amigo, escutava meus exemplos, validava todos os meus sentimentos e me relembrava de fatos que eu já tinha presenciado, de fatos que ele já tinha presenciado, ouvido falar, acontecidos com a mãe narcisista. Cada vídeo seu, a cada exemplo, a cada característica destacada, fui tendo certeza que você estava dentro da minha casa. Muita gente fala isso, né? Virginia, parece que você está dentro da minha casa. Contando histórias da minha família. Paralelamente, seguia com a terapia que faço há quase nove anos. Que bom, que bom, que bom, que bom. Muita gente chega na terapia sem saber o que aconteceu. Vai por causa de depressão, ansiedade. O terapeuta não desenvolve uma terapia onde o paciente possa entender que essa mãe é tóxica, narcisista, etc. Infelizmente. Além de tantos benefícios, me ajudou a deixar a raiva reprimida sair e ser o motor das mudanças que eu precisava para sobreviver e ser feliz. Em meados de 2022, finalmente tive coragem de dizer com todas as letras que sairia de casa. Disse a mim mesma, ao meu esposo, a minha irmã e a minha psicóloga. Comprei o seu curso para me fortalecer. Sou extremamente grata ao universo por ter tido essa oportunidade. Porque desde então não titubeei mais nem um segundo. Então ela começou o curso, gente. Não se balançou. Falou, vou sair daqui, vou ter minha independência. E assim ela fez. Durante dez meses me preparei financeiramente, mentalmente, emocionalmente, fazendo as reprogramações mentais do curso, entendendo a fundo toda a minha história, dos meus irmãos, do meu pai. Assisti a mãe narcisista como se eu fosse uma terceira pessoa. Isso é muito interessante de fazer, tá? Muito interessante. Você se colocar como... Como na aula, no módulo da autobiografia, eu ensino a como fazer isso. Você se colocar como um detetive, observando tudo à sua volta. Isso é como se você saísse da ilha e fosse para a terra, sabe? E olhasse a ilha e visse coisas que você não tinha visto mesmo morando na ilha. Usava a técnica da pedra cinza para dar conta. O curso como esperar mais narcisistas é um curso excelente, com uma sequência didática muito bem articulada. Que bom, querida, que você gostou. Que dá muitas orientações sobre a metodologia de como seguir com o curso e a importância de fazer os exercícios. Eu fui muito disciplinada. Essa é a chave, tá, gente? Não adianta só investir na sua cura e não executar, e não fazer os exercícios. Não adianta. É a mesma coisa você ir ao médico e ele falar, olha, você vai tomar o remédio tal e você não tomar. Vai gastar dinheiro à toa. Que bom. E você só conseguiu os resultados, Verônica, porque você foi disciplinada. A todo momento me sentia cada vez melhor. Constantemente refaz exercícios e cartas terapêuticas. Não sei se estou falando as neiras, mas gostaria muito de fazer outro curso seu. Querida, fico muito feliz que você tenha esse desejo em breve e terá novidades. E quem é ex-aluna ou ex-aluno que comprou o curso antes dele se tornar vitalício e ele se tornou vitalício para os novos alunos que compraram a partir do dia 15 de novembro de 2023. De lá pra cá se tornou vitalício. Teve reajuste. Antes, não. Então, se você comprou o curso antes de novembro de 2023, você teve acesso ou terá acesso de um ano que foi sempre falado nos vídeos, que era exposto na página, no contrato do aluno. Virginia, não é justo. Gente, quem decide, né? Isso é quem está vendendo algo. Você vai comprar um imóvel. Você vai adquirir um imóvel. Ou você vai alugar um imóvel. Vai alugar, está lá no contrato. Você vai ter acesso a essa casa durante três anos. O valor é esse. você paga. Depois, você sai, né? O seu inquilino sai e o dono da casa resolve vender a casa. Ele vai atrás, né? De todos os inquilinos pra falar, olha, agora você pode levar a casa, tá? Porque agora, como você já alugou lá no passado, você pode levar a casa e agora a casa está saindo de graça. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Leiam tudo que vocês vão adquirir, gente. Seja fisicamente ou online, certo? Então, quem é ex-aluno pode refazer a compra do curso com 50% de desconto. É só entrar em contato com a minha equipe e dar o nome completo, tá? Esse é meu nome completo. Já fui aluno antes de se tornar vitalício. você vai receber um cupom específico com 50% de desconto. Então, aproveite essa oportunidade. E aí, a Verônica continua dizendo, ainda estou caminhando para aprimorar a comunicação não violenta com as minhas crianças, abolir meus traços narcísicos, melhorar ainda mais minhas habilidades sociais, vencer a vergonha tóxica. Busco também identificar e dar conta dos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. Faça terapia em grupo, querida. Faça, porque a gente trata exatamente os sintomas do estresse pós-traumático. Possivelmente, você comprou em 2022, não tem mais acesso, mas você pode fazer a recompra e tem aulas novas sobre sexualidade e você pode participar da terapia em grupo. Estou feliz, calma e animada, cada vez mais consciente. Aprendi a entender os meus sentimentos, me regulo emocionalmente mais rápido, me amo cada vez mais, me aprovo, já senti desde então muitos momentos de plenitude. Ai, coisa boa, gente? Destaco que é mais evidente na minha melhora é o crítico interno. Ele quase não apita mais no meu cérebro. Ai, gente, ai, como é bom, né, ver sobreviventes conseguindo vencer tantas sequelas e tem um módulo só do crítico interno descontrolado e como que não tem jeito, tem que fazer exercício, gente, tem que repetir esses exercícios para o crítico interno descontrolado, embora de uma vez por todas. Muito obrigada a você, Virginia, que Deus te enche de bênçãos, com saúde, paz e muitas alegrias. Se admiro, mana de alma, felicidades para você também, querida. Bênçãos de saúde, paz, muitas alegrias e muitas felicidades para você. Obrigada pelo seu relato, tanto a você quanto a Vivian. Obrigada pelo relato de vocês. E queridos sobreviventes, olha, duas histórias aí para vocês se identificarem e também se inspirarem. Tem jeito, né, a vida pode ser diferente mesmo após o abuso narcisista. Não desistam de vocês porque vocês valem muito. Vocês são importantes para o universo, para Deus, para lá, não sei a sua crença. Vocês são importantes e serão e são importantes para alguém. Pessoas que vocês vão encontrar ainda na vida, né, e a vida sempre reserva boas surpresas para a gente, boas pessoas. E se você ainda não tem pessoas importantes ou pessoas ainda não te acham importante, essas pessoas vão cruzar o seu caminho e sim, você e sua vida importa muito. Amo vocês, queridos, não se esqueçam do cupom, opa, opa, alegria20, 20% de desconto até as 23h59 de hoje. Você ganha uma consulta comigo para tirar as dúvidas, fazer terapia, tudo de bom e de melhor para vocês. Tchau, tchau, gente.